ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Jovem é baleado depois de reagir a assalto em uma lan house, entre os suspeitos, um adolescente de 17 anos. Chefe do tráfico ligado a pelo menos 12 homicídios é preso aqui na capital. Dois ex-secretários do governo Mello pedem liberdade provisória com medo de um novo motim no centro de detenção. Nossos repórteres mostram opções para quem quer aprender a língua inglesa e se adequar ao mercado de trabalho. E estudantes de escolas públicas em Manaus se preparam para um concurso internacional. O Jornal em Tempo desta sexta-feira está no ar. Olá, boa noite. Um jovem de 19 anos foi baleado depois de reagir a um assalto em uma lan house no Cidade de Deus, zona norte da capital. Dois suspeitos foram detidos, entre eles um adolescente de 17 anos. O assalto foi nesta quinta-feira. Nem a câmera de segurança instalada na entrada da lan house intimidou os suspeitos que invadiram o local na avenida Nossa Senhora de Fátima, renderam clientes e o proprietário e anunciaram o assalto. A dupla levou dinheiro, celulares e as carteiras das vítimas que reagiram e perseguiram os criminosos. Eu vi na hora que o pessoal gritaram, saíram gritando atrás do rapaz que tinha roubado, né? Aí depois, passou acho que um tempo, eu só vi na hora que o pessoal disseram que o rapaz tinha sido baleado ali. Ele foi correr atrás dos assaltantes, né? Ele foi baleado. Carlos Vinícius Brito, de 19 anos, levou um tiro no tórax e foi levado ao pronto-socorro Platão Araújo, na zona leste. Já os suspeitos, Joelson Neves da Silva, também de 19 anos e um adolescente de 17 anos, foram capturados. Os suspeitos, capturados pela PM, foram apresentados aqui no 15º Distrito Integrado de Polícia. Aqui na delegacia, as vítimas relataram que esse foi o quinto assalto registrado na lan house só esse ano. Os criminosos têm desafiado a polícia na área do conjunto Viver Melhor, também na zona norte. Dessa vez, um acusado de assalto e envolvimento com o tráfico, foi preso. Bem cedo, a polícia já estava no conjunto. Foi preciso entrar em pelo menos três apartamentos, como mostram essas imagens, feitas pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Adeildo Costa Ribeiro, de 36 anos, foi preso com munições. Após a investigação, nós representamos, no juízo da 4ª Vecute, pelo pedido de busca e apreensão em três residências que ele transitava. E conseguimos lograr êxito. Ele foi encontrado lá com munição de uso permitido. Ele é conhecido como Bola. Também é suspeito de expulsar moradores dos apartamentos para que traficantes se instalassem. Além disso, também é acusado de assaltar uma loja de eletrodomésticos no Alvorada. Ele e uma mulher, que ainda não foi presa, se passaram por clientes. Até agora foi identificado esse, que nós temos as imagens, mas ele já falou que já participou de outros roubos. Então nós já identificamos ele nesse e estamos identificando a comparsa dele. Ele também assaltava passageiros nas paradas de ônibus da zona norte, segundo a polícia. Para os policiais, ele faz parte de um grupo criminoso que atua na área do Viver Melhor. As ações foram reforçadas no Carnaval, na área do Viver Melhor. Mas a onda de violência tem sido tão grande que vai ser preciso mudar as estratégias de policiamento. O resultado da prisão do Bola é o resultado justamente dessa operação que a gente vem fazendo no Viver Melhor. A polícia civil já pediu à Secretaria de Habitação para que devolva aos donos os apartamentos usados pelos grupos de traficantes. Um homem foi preso em uma embarcação no porto da Manaus Moderna. Com ele foram apreendidos cerca de 20 quilos de cocaína. Foi durante uma fiscalização de rotina em uma embarcação no porto de Manaus que Xavier Chaves Flores, de 31 anos, foi preso. Com ele foram apreendidos cerca de 20 quilos de cocaína. A droga vinha de fonte boa. É coloridado? Esse é um protocolo desenvolvido pela Secretaria de Inteligência, através da Secretaria de Segurança Pública, no sentido de abordar embarcações oriundas da calha do Rio Solimões, que vêm dessa triplice fronteira, que por diversas vezes são utilizadas para o transporte rotineiro de droga até a cidade de Manaus, até a região metropolitana de Manaus. A ação faz parte da Operação Jejuardes da Secretaria de Segurança Pública e será reforçada na triplice fronteira até a Páscoa. O suspeito confirmou em depoimento que iria transportar a droga até a capital, onde receberia uma quantia em dinheiro. Xavier foi autuado por tráfico de drogas e encaminhado a uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. Só este ano, uma tonelada de droga foi apreendida em barcos vindos do interior do estado. A seguir, chefe do tráfico, ligado a pelo menos 12 homicídios, é preso na capital. A gente volta já.